aí ó, ó aí galera ó dez ó vamos lá hein funciona assim o que sair por último leva os cinquentão não, é atrapalhar a respiração mas demais você não vale olha aí agora eu chato aí o bambu aí gente ó lá galera tá vendo? gravou o grau? grave de cima grau segura, segura segura, segura agora já perdeu ó 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